Essa é uma daquelas histórias difíceis de serem contadas. Estamos diante de uma família destruída emocionalmente. A revolta, o medo e a luta por justiça são sentimentos que se misturam dentro dessa casa. Desde que o menino de 8 anos revelou que era abusado pelo tio e por um professor da escola onde estuda em Aparecida de Goiânia. Estudioso, o menino não desgruda do material da escola. Leva a sério as tarefas mesmo durante a pandemia e com o ensino à distância. Nos intervalos entre as lições da escola, ele brinca no quintal de casa. Nas últimas semanas, o carrinho de plástico tem sido a distração da criança que sonha em ser bombeiro militar. Daí a paixão dele por esse brinquedo. Porque bombeiro apaga o fogo e ainda tem cabanete, tem caminhão. Enquanto sonha com a carreira militar, o menino convive com uma dura realidade. Ele revela que por várias vezes foi ameaçado, agredido e violentado pelo próprio tio que morava na casa da família. O relato do menino é chocante. A mãe do menino, que é irmã do suspeito de praticar os abusos, não esconde a revolta. Ela diz que trouxe o irmão de Anápolis para morar na casa dela em Aparecida. Só não imaginava que ele pudesse abusar do sobrinho. A gente confia, né? E é tio, jamais eu ia pensar isso. Ainda mais que por ser menino homem, a gente nunca imagina, né? Aí o seu filho acabou contando, então, que o tio abusava dele. Abusava dele. O tio abusava dele. Abusou várias vezes dele. A gente jamais imaginava, nunca passava pela nossa cabeça que ele agia de uma forma normal. Sabe? Não dava para levantar suspeita. Não tinha como. O garoto diz que não contava para a mãe o que era ameaçado pelo tio. Por medo do tio, o menino diz que conviveu com os abusos dentro de casa. E ele falava assim, se você contar para sua mãe ou para seu pai, eu mato você e seu pai e sua mãe. Por que você nunca contou para sua mãe? Porque ele ia matar ela se eu falasse. A família do menino só descobriu que ele era violentado por causa de uma brincadeira com uma outra criança. A irmã mais velha do menino, que tem 21 anos, foi para a igreja e deixou o filhinho dela brincando em casa. No caso, o menino de 4 anos ficou brincando com o tio de 8, ele que era abusado. Durante a brincadeira, o menino teria pego um lápis para simular um ato sexual contra o sobrinho de 4 anos. Quando a família chegou da igreja, ouviu o relato da criança. Foi conversando com as duas crianças que a família descobriu que o menino de 8 anos estaria sendo violentado, não só pelo tio, mas também por um professor da escola onde estuda. A irmã mais velha do menino de 8 anos e mãe da criança de 4 anos, diz que ficou chocada diante das revelações. Assim, a gente na hora não queria acreditar, né? A gente não queria acreditar porque é difícil, porque é uma pessoa da nossa família, é sangue do sangue. E ele foi criado junto com nós, e na nossa família já teve esse caso, né? Então, a gente ia ter um trauma desde a infância. E a gente não queria acreditar, até hoje eu não quero acreditar, de fato aconteceu isso. Porque a forma dele tratar meu filho, a forma de tratar meu irmão, a gente nunca imaginaria isso. Ele tratava muito bem as crianças em público? Isso, ele gostava muito do meu filho, tirava muita foto com o meu filho, gostava de postar foto, brincava com os meninos. Já a mãe do menino de 8 anos e a avó da criança de 4 anos, diz que sempre protegeu o filho de pessoas estranhas. E por medo, nem deixava brincar na casa de vizinhos. O que ela não imaginava, era que o agressor estaria dentro da casa da família. Foi um choque, foi um baque muito grande, porque eu nunca esperava que isso fosse acontecer, né? Dentro da minha casa, porque eu sou muito vigilante sobre isso. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Nossa, tá sendo muito difícil, tá sendo muito ruim mesmo. Durante a conversa com a família, o menino deu detalhes dos supostos abusos. Como os pais são separados, o menino diz que era abusado pelo tio, quando estava na casa da mãe e também na casa do pai. O menino também conta que foi violentado duas vezes no banheiro da escola, onde estuda, por um professor. Ele é alto, quase do tamanho da porta lá da sala. Ele tem óculos, ele tem bairro preta, só que o óculos, ele tá cego. Quando eu fui no banheiro, ele foi lá duas vezes e me estupou. Os abusos que teriam sido sofridos pelo menino foram denunciados pela família na Polícia Civil. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA de Aparecida de Goiânia. A delegada responsável pelo caso diz que investiga tanto o tio da criança quanto o professor da escola. A criança foi encaminhada para o IML, demorou dias para o áudio chegar. Nós o marcamos sempre com o psicólogo, com a agenda do psicólogo, porque a criança tem que ser ouvida com o psicólogo. São dois autores, supostos autores que ele comenta, sendo um familiar que é um tio, o segundo é na escola que ele estudava ou estuda. E a mãe foi ouvida, comparecendo aqui na delegacia. Então, assim, estamos fazendo as diligências, essa questão tem um mês, um mês e pouco, estamos fazendo as diligências para poder apurar a situação. Na escola, tentando obter imagens, intimações ou a EMPs no sentido de ouvir todo o pessoal da escola que estava na época dos fatos. E também a família, a própria mãe diz que o tio é amarilho, ele mora na rua. Estamos em diligência na tentativa de encontrar e ouvir as testemunhas sobre os fatos. O tio do menino, que teria praticado os abusos, seria usuário de drogas. A mãe da criança e irmã do suspeito, diz que ele chegou a conseguir um trabalho em um hipermercado de Aparecida. Mas acabou sendo demitido por causa do vício. Atualmente, ele estaria vivendo nas ruas. O homem de 32 anos foi expulso de casa antes da família tomar conhecimento dos supostos abusos. Apesar de chocantes, casos assim, segundo a delegada Bruna Coelho, não são novidades para a polícia. Segundo ela, cerca de 80% dos abusos contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas que convivem com as vítimas. É muito importante alertar a sociedade, a comunidade, nesse sentido. 80% dos meus casos aqui são pessoas próximas. São pessoas que deveriam cuidar, são pessoas que deveriam ter a cautela da criança ou do adolescente. Nós estamos falando de pai, padrasto, avô. E assim, em segunda parte, um terceiro que frequenta a casa, um amigo, um conhecido. Mas geralmente trata-se de pessoas muito próximas e familiares. Para os especialistas, o menino de 8 anos teria tentado reproduzir com o próprio sobrinho os abusos sofridos por ele. Por isso, os pais e responsáveis devem ficar atentos com possíveis mudanças de comportamento das crianças. Qualquer mudança de comportamento abrupto de uma criança é sinal de algum sofrimento. Então a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa informar, educar os nossos filhos para aquela possibilidade de uma maneira adequada. E mostrar para os filhos que independente de alguém falar para eles que não pode contar aquilo para os pais. Para a gente estimular uma comunicação onde o nosso filho confie de contar as coisas para a gente. A gente precisa estimular a confiança dos nossos filhos. No caso do menino de 8 anos, a família diz que vive com medo, até porque o suspeito está solto. Enquanto aguarda a investigação da polícia, os parentes do menino cobram justiça para as agressões e abusos que teriam sido praticados contra a criança. Se ele fez isso com o meu irmão, ele pode fazer contra as crianças, se não é que não já fez também, né? Porque o estrupado, ele não estrupa uma vez só. Ele parece que tem o desejo de sempre fazer aquilo. Eu fico triste porque é meu irmão, mas eu quero justiça porque é meu filho. O que ele fez não se faz com criança nenhuma, com ninguém. O que ele fez não se faz com criança, não se faz com criança, não se faz com criança, não se faz com criança.